Oorteio Bom, vamos embora para finalizar com ortorexia, né? Então, a primeira imagem que eu coloquei aqui de ortorexia é uma imagem que o paciente está meio que pesando um alimento, né? Fazendo uma comparação, né? Como, não como, como, não como. Então, como eu falei para vocês, a ortorexia, se você for pegar no livro, né? Nos livros de nutrição, de transtorno alimentar, você vai ver um parágrafo. Eu estou sendo muito legal. Um parágrafo bem pequenininho, porque ele só vai trazer a definição do que existe, né? Na literatura. Então, não se sabe ainda. Não é feito a bulimia e a anorexia que tem, né? Que se fecha o diagnóstico. Então, o que é que acontece? O que seria a ortorexia, né? Que, infelizmente, está bombando hoje de ortorexia, né? É uma fixação pela saúde, né? Então, principalmente nessa era de rede social. Então, é um transtorno alimentar em que o indivíduo, ele divide a sociedade, né? Em dois. Impura e impura. Na verdade, ele divide os alimentos, né? Impuros e impuros. Então, são pessoas que eles têm dificuldade do convívio social. Por quê? Porque eles separam, eles fazem uma restrição alimentar muito severa e começam a demonizar alimentos. Mas só que ele é mascarado. Por quê? Por que ele é mascarado? Porque por trás está o nome o quê? Saúde. Ah, eu não vou comer isso. Ah, eu não como esse alimento. Porque esse alimento é impuro. Ele é péssimo. E eu quero cuidar. E qual a justificativa? Ah, esse alimento aqui, ele é impuro. Ele não é saudável. E qual a justificativa? Melhorar a saúde. Então, por isso que eu boto, assim, entre aspas, né? Porque é uma verdadeira obsessão patológica pelo alimento puro. E isso faz com que esse paciente passe por restrições severas. Então, eles, por exemplo, demonizam, sei lá, o carboidrato, por exemplo. Demonizam um nutriente, o lipídio. Demonizam cada... Porque, assim, a galera escolhe vários... Eu já, como sou veinha, né? Eu já peguei as várias fases da nutrição. A época que tirava gordura. Agora a gordura voltou, está em alta. Depois sai... Então, tem vários modismos que acontecem. E aí, o que acontece? É uma obsessão. Então, o que seria ortorexia? É quando o indivíduo, ele tem uma obsessão patológica em relação aos alimentos. Separando em puro e impuro. E isso leva ele a fazer várias restrições alimentares. Então, esse tipo de alimento... Esse nome, orto, significa correto. E orexia, orexia, significa apetite. Então, é como se você tivesse uma maneira correta de ter um apetite. Então, é como se você estivesse controlando esses alimentos. E aí, a busca dele, né? Então, é uma busca incessante pelo corpo saudável. Não estou falando que é errado a gente cuidar da saúde. Não, a gente tem que fazer isso. Inclusive, até já me toquei essa semana. Porque essa quarentena não está me fazendo bem. Mas é aquela questão. É o quadro patológico, né? Então, ele faz restrições severas. Então, esse indivíduo faz restrições fortes. Então, quando você vai ver que está tendo queda de cabelo. Porque não tem a quantidade de proteína. Não tem a quantidade de zinco. A unha está caindo porque não tem a quantidade de selênio. Então, tudo isso você já vai vendo que esse paciente tem por conta das várias restrições alimentares. Que esse paciente, ele passa. E tudo em pró de quê? Então, ele faz essas restrições severas. Mas tudo em pró de quê? Do corpo saudável. De uma melhor qualidade de vida. A justificativa dele é o quê? Qualidade de vida. Mas, na verdade, ele está doente. Ele tem um transtorno alimentar. Então, eu já dei aula em que eu tive que parar a aula. No meio de um... Porque a pessoa abriu algum alimento lá. Que a pessoa julgava impuro. Realmente, era um industrializado. Era um alimento que não é saudável. Mas, foi um show. Assim, quase eu não consegui dar aula. Enfim, para contornar. Enfim. Então, eles geralmente... Eles geralmente, assim... Eles criam uma... Eles demonizam alguns nutrientes. Característico desse paciente. Eles não se permitem ingerir alimentos. Mesmo que seja uma quantidade pequena. Mesmo, por exemplo... A dieta, ela é tão restrita. Ela é restritiva. E ela é estática. E ele não se permite. Em hipótese nenhuma. Ele... Como ele tem os alimentos que ele tem na lista. Que ele julga como impuro. Sei lá. Ele julgou como impuro tal alimento. Então, mesmo que seja em pequenas quantidades. Sei lá. Manifestou de aniversário. Aí, for oferecer um bolo. Mesmo que seja em pequena quantidade. Ele não vai... Uma vez perdida. Assim, ele não se permite. Tá? Então, ele é uma pessoa extremamente regrado. Regrado mesmo. Então, ele é restritivo. Né? Não... Não... Ele não se permite fazer esse tipo de... Sei lá. Hoje mesmo eu vou me permitir comer, sei lá. Um bolo, um sorvete. Não. Não tem nenhum momento. Tá? Bom... Não tem orientação, né? Obviamente, pra esse tipo de paciente. A gente trabalha. A gente pede os exames dos micronutrientes. Pra ver se ele teve algum micronutriente. E aí, repor através dos alimentos. Mas não tem recomendação nutricional pra eles. O que a gente tem é isso que eu falei pra vocês. É essa definição do que é. Mas que a gente... Nem o conselho de... Os conselhos... O conselho, né? Da... Do grupo de psiquiatria. Nem eles sabem. Ainda não tem como fechar um diagnóstico. Como a gente viu na ausência dos três ciclos menstruais. Né? Da anorexia. Então, a gente não tem da ortorexia. E também a gente não tem da virgorexia. Né? Que aí, na virgorexia... Né? Ele é muito forte. Ele tem muito músculo. Mas ele se vê o quê? Magro. Né? Então, é semelhante à anorexia no sentido de distorção de imagem. Né? Então, o indivíduo na virgorexia, né? Ele é... Ele tem muito músculo. Né? E ele se vê como ele se vê. Né? E aí, gente. Também na virgorexia, você não tem recomendação nutricional desses pacientes. O que você encontra realmente é... Como eu falei pra vocês. É um parágrafo. Né? E falando só aquilo ali. Dizendo que esse paciente, ele tem uma distorção de imagem. Que ele tem uma musculatura. Né? Um... Uma massa muscular muito alta. Mas ele ainda consegue... Ele se enxergar como fraco. Os grupos de riscos. Principalmente são os fisiculturistas, né? Então, é muito comum em fisiculturistas essa virgorexia. Então, o excesso de fazer exercício físico. Muitas vezes esses indivíduos lesionam, né? Músculo. Lesionam tendão. Lesionam nervo. E mesmo assim, eles não param de fazer exercício. Né? Então, mesmo com... Indo pro médico. O médico, né? Não autorizando. E mesmo assim, eles continuam. Eles fazem uso, né? De... Como eu falei pra vocês. De esteróides anabólicos. Né? Então, eles usam muita bomba. Né? Nesse sentido. E aí, eu trouxe assim. Só por questão de curiosidade. Né? Mas assim, não faz parte da aula. Tá? Então, só a título de curiosidade mesmo. Porque, como eu falei pra vocês. Não existe uma recomendação nutricional. Mas assim, acontece muito no consultório de você atender um paciente desta finurinha, né? E aí, ele quer ser... Esse aqui. Né? Ele leva... Ó, eu quero ser principalmente adolescente. Eu quero ser esse. Né? Então, uma coisa que a gente precisa, gente, é respeitar o biotipo corporal. Né? Então, do indivíduo. Então, por exemplo, se a gente for ver aqui o Anderson Silva, ele tem um perfil o quê? Ectomorfo. Então, assim, ele pode malhar. Malhar, malhar. Vai fazer exercício. Ele pode ter uma alimentação saudável, como for. Ele vai ter hipertrofia. Ele vai ter definição. Vai. Mas jamais ele vai ter... Né? Ser um mesomorfo. Né? Que eu digo que é o que nasceu com a bunda virada pra lua. Que aí, ou seja, né? Ele tem uma melhor... Ele malha. E ele tem uma melhor definição. E ele tem uma maior quantidade de massa muscular. Tá? Então, tem que se respeitar, né? O biotipo corporal. Como também o endomorfo. Que é um paciente que ele tem um percentual de gordura mais aumentado. E querer praticamente baixar. Ele vai conseguir baixar o percentual de gordura. Ele vai conseguir definição. Ele vai conseguir hipertrofia. Você vai conseguir baixar o percentual de gordura do endomorfo. Porém, nunca vai se comparar ao mesomorfo. Tá? Então... É... Ah, Paula. Mas a pessoa com vigorexia não quer saber. Se ela é um ectomorfo, não quer saber. Ela quer virar o mesmo. Então, aí o que que ela faz? Anabolizante, né? Então... Ah, não. Passa aí um suplemento. Que vai... Se usa aí um suplemento que vai fazer com que esse paciente vire um ectomorfo, vire um endomorfo. Não existe, né? A não ser que... Porque aí saiu um estudo recente sobre suplementos alimentares. E aí que mostrou que nesses suplementos alimentares, whey, nesse whey, né? Eu boto assim entre aspas, em algumas marcas, que o que tinha nesse whey eram substâncias estranhas. Ou seja, esteróides anabólicos. Tá? Então, não era só proteína. Né? Eu sou a favor? Sou. Se você faz uso... Por exemplo, teve um estudante que ela tinha dificuldade de ter hipertrofia. Ela tinha dificuldade de hipertrofia. Ela hipertrofiava. Mas ela tinha o biotipo... Essa pessoa, ela tinha o biotipo endomorfo. Então, ela foi pro... Até a taxa xerona dela era baixa. Então, ela foi pro endócrino. E aí o endócrino, acompanhado pelo médico, aí assim... Usou esteróides anabólicos, tranquilo. Mas na biorexia, como se tem usado aí, banalizado, né? Você vai na academia, né? E aí usa-se a torta e a direita. Isso aí eu sou extremamente contra. Tá? Até por conta dos efeitos colaterais. Por exemplo, eu trabalhava com um nutricionista que ele era fisiculturista. Graças a Deus ele não vai ver esse vídeo. Porque ele já vai saber que é ele. E aí o que que acontece? Agressividade. Esse paciente que faz uso, né? Que vigorexia, que faz uso de anabolizante. Eles são extremamente agressivos. Então, às vezes tinha plantão que ele saia mandando todo mundo ir pra casa. Eu disse, olha, se você mandar mais um pra casa, quem vai cortar a cebola é você. Tá? Então, era um estresse chegar de plantão. Boa noite. Que era de plantão noturno, né? Boa noite. Boa noite. O que? Era um estresse. Eu digo, meu, que um estresse. Eu sou estressada com a natureza. Mas tá que eu peguei a com a estresse dele, né? Hipertensão, né? Porque tudo que você tá colocando é testosterona. E aí a testosterona também atua sobre os calibres, né? Diminui, estimula a vasoconstricção. Então, pode gerar uma hipertensão. Aumento de acne nesse paciente. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas consequências do uso de anabólicos. Esteroides anabólicos, né? E aí, o que que pode causar, né? Agressividade, como eu falei pra vocês. Hipertensão. Acne, né? Tudo isso por conta dos esteroides anabólicos. Sem o auxílio médico, né? Calvície, né? Então, perda de cabelo. Hipertrofia, né? Da prostática. O aumento da próstata. Ginecomastia, né? Então, fica com o peitinho, né? Bem comum isso acontecer, né? Nos adolescentes, às vezes, na sala de aula, tínhamos com ginecomastia. A gente já sabia, louco. Estava usando esteroides anabólicos, né? Muita dor de cabeça. Aumento das reservas, né? De colesterol. Porque, querendo ou não, esses esteroides, né? Essa testosterona induz, estimula o aumento do LDL. Limitação do crescimento. Virilização, né? Em mulheres. Então, tem mulheres que, verdadeiramente, às vezes, parece que tem um pênis, né? O clítoris fica tão desenvolvido, né? Fica parecendo com pênis, a voz grossa. E, assim, pra mim, a pior de todas é essa aqui, né, gente? Impotência e esterilidade, né? Então, não adianta um homem desse tamanho e o negócio não levanta. Então, pra mim, aí teve uma vez que eu tava dando aula. Sim, tem insônia também, né? E toxidade no fígado, né? Então, enfim. Problemas também. Acho que eu esqueci de falar aqui, ó. Problemas nos tendões e ligamentos, né? Então, ou seja, por que esse problema, né? Nos tendões e ligamentos. Porque o músculo cresce de maneira muito rápida e o tendão não consegue acompanhar, né, gente? É em minutos. Não sei se vocês já viram, né? A aplicação até no YouTube. Rapaz, colocando, né? Na pós, geralmente, eu boto. Aplica, ele aplica em minutos, assim. Começa a crescer no músculo, né? Então, veja. Enquanto a pessoa passou, sei lá, sei quantos meses malhando pra ter aquele músculo daquele tamanho, o tendão, ele vai aumentando, né? Digamos assim, sua proteção, né? Proporcionalmente ao exercício físico. Mas se tu, em minutos, aumenta, ele não vai comportar. Então, por isso que esse tendão inflama. Aí, só recapitulando aquele que eu não concluí o raciocínio, que foi dos estudantes. Que eu disse, ó. Pra mim, o pior é esse. Um homem deixa o tamanho e o negócio não levantar. Aí, ele se tocou, né? Porque eu nem sabia que ele fazia uso, né, meu gente? Aí, ele disse, ah, professora, peraí, calma. Né? Que ele era fisiculturista. Ele disse, calma. Mas, assim, eu converso com minha namorada e a gente faz uns ciclos. Tem uns ciclos, período que eu não uso e tal, não sei o que. Tem uns dias de namorada. Pois eu que não queria um marido assim que tivesse um ciclo pra poder namorar. Porque eu já, de ciclo, já basta o meu. Mas, infelizmente, existe. Tá, gente? Então, eu trouxe essa parte de... Não cobre-se em prova, tá? Nem ortorexia, nem virgorexia. Porque não tem recomendação nutricional. E não faz sentido cobrar essas coisas que é só pra nível de informação. Porque, infelizmente, existe. Muitos nutricionistas têm trabalhos aí mostrando, né? Que sobre... Com ortorexia. Que muitos nutricionistas têm ortorexia. Então, eu acho importante. E tem virgorexia também. Eu acho importante a gente debater sobre isso. E vocês têm uma noção. Pra ninguém ficar lá com a boca aberta. Ó, na ortorexia, eu não sabia nem o que é. Tá? E até tem um TCC agora que eu fui pra banca recentemente. Que mostrou com os estudantes da Unibra, né? O risco aumentado pra anorexia, bulimia e ortorexia. Né? Virgorexia foi menor. Em menor proporção. Então, tem vários TCCs aí. Bem bacana sobre isso. Também é uma área legal pra você fazer um TCC. Né? Na parte de anorexia e bulimia. Bom, agora vamos às dúvidas, né? Lembrando que aí vocês... A gente pode marcar ou no ao vivo. Ou no Zoom. Ou no direct. Tanto faz. Tá? Então, vamos embora.